Eu sabia que esse momento ia chegar na série, mas eu não... Sabe, gente, eu juro, eu não tava preparado pra ele. Quando eu achei que eu tava pronta, o momento chegou e eu fiquei... Não, eu não tava esperando nada disso. Depois de tudo que aconteceu no episódio anterior, do Lestat ter ficado muito louco, ter dado aquela aço enorme no Louis. Esse episódio ele foi super pesado. Mas é claro que eu vou falar sobre tudo que aconteceu agora com vocês. Não hoje. Oiê, eu sou a Carol. Como eu já falei pra vocês, né, o momento que eu tava falando no início do vídeo, na verdade, muito no qual a Claudia entra em colúio com o Louis pros dois matarem o Lestat. Eu sabia que isso ia acontecer, a gente já sabe, isso acontece no livro, isso acontece no filme, então, tipo, isso ia acontecer na série também. Até porque ela ficou com muita, muita, assim, sabe aquela raiva gigantesca? Ela ficou, tipo, os olhos dela pegavam fogo quando ela via o Lestat. E ele foi só tentando se redimir dos piores jeitos possíveis, né? Tipo, fazendo musiquinha, fazendo compras, comprando coisas que ele achava que ia reconquistar o Louis. E eles ficaram, tipo, três anos separados. Ele ficou três anos tentando amaciar o Louis e a Claudia no meio tempo. E é claro, ela não deixou. Tudo que ela via, que ele fazia de gesto, assim, Ai, por favor, me perdoa, eu não sou mais aquela pessoa, eu mudei. Só assim, ó. Ele solta, cada episódio, uma frase tosca de pessoa que vive em relacionamento tóxico, sempre vive em relacionamento tóxico, porque ele sempre foi tóxico. Inclusive, nesse episódio, ele tenta, tipo, justificar, sabe, o momento no qual a Claudia fala, tá bom, ok, vai voltar pra casa, então tá bom. E aí, eles estão ali, tipo, num interrogatório. Ele falou, tá bom, perguntei o que vocês quiserem. A única coisa que ela pede é que, tipo, ele respeite o relacionamento que ele tem com o Louis e pare de ver a moça, né, a cantora, acho que é Antoinette o nome dela, enfim. Mas isso acaba incomodando a Claudia de uma maneira que ela fica, tipo, não, a única coisa que tá falando todas as regras. A regra, tipo, número um é matar ela. Porque ela enxerga ele estar com o Antoinette e ter o relacionamento com o Louis, tratar o Louis dessa maneira, como se ele fosse só, sabe, um brinquedo, pra ela é o que mais machuca. Ela vê que não é um relacionamento saudável, então, tipo, ela não quer isso pro Louis. Até porque ela mesma se enxergou e já toma, né, todas as dores de irmã dele. Eu acho isso sensacional, porque a partir do momento que virou a chavinha na cabeça dela, de tipo, em nenhum momento ele queria uma filha, em nenhum momento ele queria a família perfeita, ela simplesmente enxergava, eu sou sua irmã. E assim, ela falou a prolestar, eu também sou sua irmã. Não quero nenhum questionamento. E é isso. Ah, mas em nenhum momento você tem que fazer isso, porque, na verdade, quem te criou fui eu. Tá, você me fez pro Louis. Então, eu quero ser irmã do Louis, eu vou ser sua irmã e acabou. E aí, tipo, toda vez que ele tentava, sabe, discutir com ela, era uma causa perdida. Porque a Clara, ela não deitava pra nada que ele falava. E eles ficaram nesse meio, tipo, sabe, forçando essa família que não existe, que já é quebrada. Então, o Louis, aos poucos que ele foi se recuperando ali, dentro do relacionamento, ele já viu que, tipo, ele tava realmente, sabe, torcendo aquela porca que já não vai mais, o parafuso já esquece, não funciona mais. E a Clara é só falando pra ele, olha, vamos sair daqui, vamos sair de perto desse cara, vamos viver nossa vida. Porque aquilo ali tava só sendo sobrevivência mesmo. Quando ela pergunta sobre quem criou ele, eu acho super interessante, porque ele fala sobre quem criou, ele fala em quais circunstâncias ele foi criado, né, o Lestar. Só que isso não justifica, nada justifica, na verdade, quem ele é e o que ele faz. Inclusive, eles ficam, tipo, com muito medo dele ter mais algum poder que ele tá escondendo deles. Então, ele fica, ai, não, eu só tenho mais esse segredo mesmo, não tem como ensinar, veio comigo, porque eu sou velho, não sei o quê. Mas, tipo, ele também fala sobre o relacionamento que ele teve antes do Louis, que foi difícil pra ele transitar de um relacionamento pro outro. Que o Nick, né, o Nicholas é alguém que foi difícil pra ele, que simplesmente o cara morreu depois que os dois se separaram. Então, a história é mal contada ali, sabe? E ela sente o cheiro da história mal contada, ela sabe que tudo que sai da boca do Lestar é mentira. Então, tipo, tudo que sai da boca dele, ela só faz... O melhor de tudo é ela se comunicando o tempo inteiro com o Louis. E ele sabe que os dois se comunicam, então, tipo, ele olha pra cara dela, sabe que ela tá tocando pensamentos com o Louis e ele fica pistola. Momento no qual ela decidiu ali, pá, tô de saco cheio, ele tá te sacaneando. Eles conversam sobre o fato da Antoinette ainda tá viva, né? E ela fala pra ele, meu, mas você não tá puto com ele? Você não tá bravo? E ele fica, não, mas eu só sei que ele tá fazendo isso pra me atingir, que tudo que ele tá fazendo é só pra me deixar chateado. E ela fala, mas por quê? Tipo, sabe, cada vez que ela questiona os motivos do relacionamento ser tóxico e por que o Louis, infelizmente, ainda tá ali, ele nunca dá uma resposta legal pra ela porque ele não tem uma resposta. Simplesmente ele gosta de estar nesse relacionamento, não quer enxergar que é tóxico e ele gosta de estar com o Lestat. Ele só gosta mais, é claro, do que o Lestat, porque, tipo, existe todo aquele esquema, né? Os dois foram criados pelo mesmo criador, os dois sofrem, os dois são negros, então, tipo, tem todo esse relacionamento aí. Fora que ele salvou ela, então ele já tem essa ligação que é bem maior do que a própria criação do Lestat que ele tem com ela, né? Essa ligação, inclusive, ele mesmo já usa a ligação que ele tem com o Lestat como algo, tipo, é inevitável. Tipo, a gente tem que ficar um do lado do outro. Então, tudo isso vai acumulando, vira aquela bola ali de neve, no momento que ela tá jogando ali xadrez com o Lestat, ela tá tocando os pensamentos com o Louis e falando pra ele, é isso, eu cansei, pra eu matar ele, eu vou ter que pensar como ele e isso eu já tô fazendo. Então, é isso, agora eu só preciso executar, só preciso matar o Lestat. E o Louis, tipo, não queria enxergar, mas realmente ele também já tava no nível, esse cara vai morrer. E só as sininhas que já mostram no próximo episódio, com certeza vai ser caos, vai ser ele tá atrás de Vichy. Pra vocês terem uma ideia, pra toda essa revolução acontecer, o Louis, ele até voltou a tomar sangue humano. Então, tipo, realmente chegou num nível que nenhum dos dois tá aguentando conviver com o Lestat. E eu quero ver aonde tudo isso vai dar. Algo que eu não esperava era o Daniel, porque assim, desde o início da temporada, a gente tá falando sobre o fato do Daniel já ter entrevistado o Louis no passado, como o Louis era diferente, como o Daniel era um Daniel diferente, e agora com a idade ele é outra pessoa. Então, ele chega naquele momento em que ele fala, então, a gente chegou na mais ou menos a mesma altura da entrevista no passado, no momento no qual você quis que eu transformasse você, você ainda quer? E aí ele ficou tipo, do que você tá falando, sabe? Eu achei interessante o sonho que ele teve, que mais ou menos foi uma lembrança do passado. Esse sonho foi muito revelador, não sei vocês, mas eu tô chocada até agora. Só que quando mostra, eu acho que é um sonho, ou que tipo, é uma memória que ele tá ali recordando, ou que o próprio Louis tá recordando, porque, né, vai saber a quantidade de poderes que esse filho da mãe tem, porque é ridículo, agora ele já tá bem mais velho, então ele realmente pode tá mais forte. Estamos ali no passado, um novo Daniel e um jovem Louis, e um jovem Rashid, que no caso, é o companheiro na época atual dele. Então, ele é um vampiro! Eu estou surtada. Eu não sei se é só pra me manipular e brincar com a cabeça do Daniel, eu não sei o que o Louis quer com essa entrevista. Na verdade, é como o próprio Daniel vive dizendo, né, que assim que sair, né, essa autobiografia dele, essa entrevista completa no livro, um monte de vampiros ao redor do mundo vão atacar o Louis. Por quê, né? Ele tá revelando um segredaço pra todo mundo, e isso não é pra ser feito. Então, tipo, era pra eles viverem em segredo, e ele quer jogar merda toda no ventilador mesmo. Mas esse final do episódio, gente, até agora não superei, eu fiquei com uma dó da Cláudia também, gente do céu. Ao mesmo tempo que ela quer a felicidade do Louis, ela também quer ser feliz. E o Louis, ele encoraja ela a ser feliz. No momento no qual ela tá ali escondida no trem, ela tá super feliz, ela tá ali, ó, radiante. Até que o Lestal aparece lá, gente, que escroto, escrotíssimo! Falando pra ela, olha, você não quer que ele seja feliz? Ele tá tão melancólico quanto da outra vez que você saiu. Isso porque dessa vez você se despediu dele, e não se despediu de eu, que fui quem te criou. Então, tipo, como você foi mais uma vez, sabe, mal agradecida, ele quer dizer sempre que ela não agradece o suficiente por ser uma vampira. E ela tem que fazer isso, tipo, todo o tempo pra ele. Ele quer isso dela. Ele quer isso do Louis, e ele não tem isso dos dois. Então, a partir do momento em que ele enxerga que o relacionamento dele precisa da Cláudia como uma amuleta pra continuar sendo um relacionamento, ele não aceita que ela saia fora. Então, não é assim, gata, agora você vai embora. E aí ela enxerga ele como alguém que tá escravizando ela e o Louis. E a partir desse momento, ela tem esse pensamento aí de vamos matar esse filho da mãe. Eu não sei o que vai acontecer no próximo episódio, também não sei em quais circunstâncias a Cláudia vai morrer, né, na série. Mas eu tenho muito hype pra o que tá acontecendo e o que vai acontecer, enfim, porque essa série é maravilhosa. Se você ainda não for assistir, assiste o novo episódio porque tá incrível. Aproveita pra se inscrever, deixar aquele like e ativar todas as notificações do universo. Pra assim que sair vídeo novo no canal, vocês ficarem sabendo, principalmente, né, de entrevista com o vampiro. E me acompanhem nas redes sociais também, porque tem muito conteúdo bacana por lá. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!